O deputado doutor Vicente Caropreso ocupou a tribuna na sessão desta terça-feira dia 14 de novembro para falar que visitou Porto União no Planalto Norte do Estado. O município vive uma enchente que já dura 40 dias. Isso é de desconhecimento geral, praticamente. O Estado inteiro teve enchente, mas 99,9% já baixou. Continuam as cidades um pouco, Irineópolis, um pouco Canoinhas, um pouco Três Barras, mas a situação de Porto União é grave ainda. Olha a fotografia da cidade, isso foi há poucos dias atrás. Esse é um acesso que nós conseguimos na época do governo Moisés, o acesso à região industrial. Enfim, a cidade é mais ou menos assim. Enche 4 centímetros por hora e desce 3 milímetros por hora. Ou seja, um descompasso. Por isso, não acaba essa enchente e boa parte da cidade continua alagada. A gente viu um trabalho muito intenso dos bombeiros militares, da defesa civil e, acima de tudo, da administração pública municipal, com a coordenação do prefeito Eliseu, que tem alguns planos, os planos de construir um dique numa área extensa, que está ali em vermelho, uma extensão de 4 quilômetros, que o governador se comprometeu a pagar o projeto. O deputado Emerson Stein abordou, entre outros temas, a audiência pública realizada pela Câmara Federal nesta segunda-feira, em Itajaí, para tratar de obras na BR-101, de Barra Velha a governador Celso Ramos. Mais uma reunião para tratar do caos da BR-101. Aí ligando o trecho norte de Santa Catarina, que fica de Barra Velha até governador Celso Ramos, aqui na Grana em Florianópolis. Várias tratativas e agora tratando também da repactuação da Autopista Eleitoral Sul, onde o governo federal, através do Tribunal de Contas da União, vai prorrogar o prazo de concessão da Autopista Eleitoral Sul junto à NTT. Vereadores das cidades de toda a região, vereador Jonas ali lutando também, junto à cidade de Porto Belo, pelo elevado que há anos se luta e até hoje não saiu do papel. O deputado Jorge Queita, que foi idealizador desse evento de ontem, lá na cidade de Itajaí. E lá estiveram o deputado da Cid Matos, o deputado Zé Trovão, o deputado Carlos Humberto, que tem lutado também aqui na Assembleia com a Comissão de Transportes e Obras da Assembleia, onde realizamos uma Assembleia, uma audiência pública aqui na Assembleia. O senhor estava também, deputado Egídio. Entregamos lá uma ata, uma ata onde diz aquilo que é necessário para que a BR-101 não pare, porque ela já está parando. A deputada Ana Campagnolo apresentou o vídeo de uma festa realizada em uma escola do município de São José, que mostra alunos, professora e diretora dançando músicas com letras consideradas obscenas. Quero que os senhores assistam os movimentos, as danças e ouçam quais foram as músicas escolhidas para tocar em uma festa de crianças e adolescentes. Por favor. Quais foram as medidas que nós já tomamos? Imediatamente com respeito a isso. Nós enviamos um pedido de informação que vai ser votado ou hoje ou na quarta-feira para a Secretaria de Educação, perguntando se conheciam o teor desses fatos que aconteceram na Escola de Educação Básica Vanderlei Júnior, no bairro Ipiranga, em São José. Que medidas estão sendo tomadas? Se algum dos professores ou agentes educacionais está respondendo um processo administrativo? Se não está, se vai responder a partir de agora. E eu fiquei pensando aqui se eu não ia ter que dar um aumento para o pessoal que trabalha no meu gabinete porque eles tiveram que procurar por horas até encontrar a letra desses sete funks obscenos e pornográficos. O deputado delegado Egídio Ferrari falou sobre um projeto de lei protocolado por ele para determinar a proibição da venda em Santa Catarina de um livro escrito por Adolf Hitler. Por acreditar que ideias nazistas jamais devem ser toleradas ou disseminadas em Santa Catarina, que eu protocolei na última semana um projeto de lei que proíbe a venda e a circulação do livro Mein Kampf, de autoria de Adolf Hitler. O livro foi escrito em 1924, quando ele foi preso por uma tentativa de golpe. A obra permaneceu proibida por 70 anos e foi contado esse prazo a partir da morte de Hitler. Mas em 1945, já em 1º de janeiro de 2016, o livro caiu em domínio público. Já o deputado sargento Lima criticou a prisão do sargento da polícia militar em Itajaí por chefiar a operação que teria resultado em agressões e na expulsão de moradores de rua das cidades. Fato é que existe uma característica entre os militares e que muitas vezes se destaca de muito longe dos demais servidores públicos. E uma dessas características das diversas é a coragem de fazer o algo a mais. fazer aquele algo a mais daquilo que ele é pago para fazer. E quando nós assistimos à prisão de alguém que tem uma ficha de elogios, como a desse militar de Itajaí, nós nos ficamos questionando se realmente devemos incentivar as pessoas a fazerem o algo a mais. será que vale a pena policial militar do estado de Santa Catarina fazer o seu algo a mais? Será que vale a pena? Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL